Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Ah, ontem eu não consegui colocar o episódio do podcast ontem mesmo, e nem na virada da madrugada de ontem para hoje, porque eu tive um monte de problemas, eu não estava conseguindo salvar as edições do podcast, do episódio específico, e acabei colocando hoje cedo. Então, perdão para quem estava esperando. Eu estou recebendo algumas mensagens no Instagram, que as pessoas falam assim, olha, eu já acostumei a ouvir seu podcast e dormir. Então, perdão se você ficou aguardando o podcast antes de dormir. Mas eu acabei colocando cedo, e esse que vocês estão ouvindo, espero que tenha dado tudo certo, e eu tenha colocado ele, pelo menos, já na virada da madrugada, no começo da madrugada, ou próximo, ou dentro do dia de hoje ainda. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, é que às vezes eu coloco os podcasts, os episódios, por exemplo, meia-noite, ou uma da manhã, e essa vez, o da meia-noite passada, entrando para o dia de hoje, eu não consegui, só coloquei pela manhã. Por isso que eu estou justificando. Mas, blá-blá-blá para lá, vamos conversar aqui. Eu tinha convidado, quem viu o podcast anterior, que eu convidei meu amigo Léo Capra para a gente falar a respeito daquela tal da ajuda da igreja, que às vezes as pessoas precisam de ajuda, por ser membro da igreja, e vai fazer o que a igreja fala para fazer, que é pedir para o bispo, eu pago dízimos, ofertas, mas quando eu precisar, eu tenho que pedir para a igreja. O Léo Capra, ele trouxe uma visão bem interessante, nuances desse assunto, que eu acho que a gente não tocou ainda. Porque se você for parar para ver, ele chegou a comentar um exemplo por exemplo, um exemplo por exemplo, essa foi boa. Eu tive um amigo que fazia uma retundância dessa, e uma outra frase, e se eu lembrar eu falo. Mas vamos lá. Ele deu um exemplo de um bispo, por exemplo, que não ajuda as pessoas, e quando ajuda, faz o pior, dá o pior. E isso acontece de uma maneira estrondosa, porque eu já vi casos e casos de pessoas que foram, receberam ajudas de alimento, por exemplo, e realmente a do pior. É a pior bolacha, é o pior arroz, bolacha quando tem, quando é uma cesta básica, completa, o pior arroz, o pior, sei lá, tudo que... a igreja faz isso. Aí uma pessoa uma vez comentou assim, mas a igreja que no templo... Olha onde chegou. A igreja que fala que no templo é usado dos melhores materiais, não poupa despesas, coisas mais caras para fazer os ornamentos do templo. Aí o raio da ajuda, que às vezes um membro que limpa a capela, doa, dá almoço para os missionários, às vezes ele está passando dificuldade, ele vai pedir, aí a pessoa nega muitas das vezes, mas se ajuda é sempre com o pior. Eu sei que eu não estou exagerando no que eu estou falando, porque quando eu trabalho em bispada, eu vi, presenciei isso, e isso acontece. Então é uma coisa que, por exemplo, a gente tem que falar bastante. E essas nuances que o Léo Capri tocou também dentro desse assunto, além desse que realmente a igreja às vezes ajuda, mas com o pior, eu já vi também em contrapartida uma diferença também. Porque para quem não sabe, o bispo pode se ajudar. Eu estou falando isso porque eu já vi acontecer. Eu não sei nada no manual sobre isso, mas eu já vi bispos se ajudando. Eu lembro até hoje que um secretário estava conversando comigo, secretário de uma ala, e ele falou assim para mim, olha, o próprio bispo nosso estava passando dificuldade, aí ele foi e pegou a ajuda da igreja, só que no caso dele, quando foi contar o que ele comprou, ele comprou as coisas das melhores marcas. Então você vê, por exemplo, que o poder de decisão está na mão de caras, como esse. Que uma irmã que acorda às cinco da manhã, trabalha todo dia, quando está no horário de folga, ela vai limpar a capela, fazer alguma coisa assim, dar almoço para os missionários, às vezes no maior sacrifício, por exemplo, e quando ela precisa de ajuda, ela recebe o pior. Aí no templo é só coisa cara. Quando um líder precisa se ajudar, ele pode fazer o melhor. Porque às vezes na notinha vem a descrição, e quando esse secretário contou para mim, um bispo que se ajudou com o dinheiro da igreja, ele comprou o que é melhor e tal, ele estava falando a respeito das marcas caras, dos alimentos e coisas que ele pegou. E é complicado, porque a gente acaba vendo essas coisas, por exemplo, um assunto também que o Léo Capri comentou, que eu achei legal, foi com a igreja falar, primeiro pague o dízimo, deixa atrasar isso, isso eu também já ouvi, deixa atrasar sua conta de energia elétrica, deixa atrasar sua conta de água, deixa atrasar aluguel, mas pague o dízimo e dê as ofertas para a igreja. E se você precisar, você pede lá. Aí foi interessante, que ele usou uma frase para falar sobre esse exemplo, eu não sei direito na verdade como é a frase, mas parafraseando o que ele disse, é algo como, eu ganho o dinheiro, pago para a igreja, e quando eu preciso, eu vou lá pegar o que eu paguei, só que aí tem que encarar como uma ajuda, não fruto do meu suor como trabalho. Então, você entende? É uma coisa, que nem ele usou uma palavra, é um looping muito doido, que às vezes é difícil entender, mas é assim, primeiro paga para a igreja, e se você precisar, não que você, olha só, e nem é que você vai ter de volta, se um dia você precisar do que você pagou. Você ainda vai ter que passar pelos mesmos procedimentos de humilhação, muitas das vezes, e quem já recebeu a ajuda da igreja, que sabe o que eu estou falando. É que às vezes você vai agradecer por falar assim, ah, a igreja me ajudou, mas você sabe que o processo, às vezes, tudo bem, pode ter algumas exceções aí, que foi bem fácil, eu duvido, mas às vezes é o processo, ele é moroso, demorado, dolorido, dolorido porque às vezes é humilhante, porque para começar, você vai ter que expor sua vida para alguém, e como a gente já viu que o poder às vezes está nas mãos das pessoas, ah, o bispo decide se ele ajuda, ou o que ele fala, e às vezes você vai ter que abrir o seu problema, vai ter que falar, e quando chegar na hora de você realmente pedir ajuda, ele vai poder falar para você assim, ah, primeiro, vamos fazer o seguinte, venda tudo o que você pode vender, peça para ajuda para familiares que estão próximos, se não der, peça ajuda para familiares que estão longe, tente pegar qualquer tipo de ajuda que o governo possa te dar, e só então você volta aqui. Quando eu vejo líderes e eu vi, eu vi, eu estava na minha frente, o bispo falando para uma pessoa, todas essas, todas essas etapas que ela precisaria fazer para poder receber a ajuda da igreja, aí você fica pensando, caramba, a pessoa realmente, quando eu falo isso, eu não estou brincando, a pessoa é vencida pelo cansaço, porque você vai lá, já se humilha, aí você tenta, não, primeiro faz isso, 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 só depois que você vem aqui, a pessoa nem volta mais. Eu lembro de um caso bem próximo, de uma pessoa que eu conheci em uma unidade, sei lá, 20 anos atrás, e a pessoa estava precisando e o bispo, ah, não, faz isso, 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 não vou fazer. Pô, às vezes ela tem um carro que ela precisa para trabalhar, se você não vender ele, o bispo vai falar que você não fez tudo o que você precisava para poder ter o dinheiro. Às vezes você tem um parente e ele fica sabendo que você tem um parente, ah, mas parece que você não pediu para aquele parente ainda. Cara, você tem que se humilhar para ele, para pedir, para um lugar que você já contribui com dízimos e ofertas, mas ele não vai te dar, porque primeiro você vai ter que se humilhar para ele e se humilhar de todas as outras formas. Fala até que você precisa primeiro ver se o governo tem qualquer tipo de ajuda para te dar, senão você não vai ter. E é dolorido isso, porque às vezes a pessoa, o caso que eu ia falar para vocês é uma senhora, viúva, que ela foi pedir ajuda, o bispo falou que primeiro ela tinha que fazer todas essas coisas aí ou vender alguma coisa, falar com a família, ela foi vencida pelo cansaço, porque eu lembro que uma vez ela deixou de ir alguns domingos na igreja e quando fomos visitar ela estava passando necessidade com ajudas de vizinhos, doando, alimento, alimento, ela já estava no escuro, porque não tinha mais como pagar a conta de energia elétrica e se eu não me engano também já estava até sem água porque ela estava com uns baldes lá, pegou água em algum lugar. Aí eu fico pensando, caramba, caramba, olha até que ponto que chega, vocês já pararam para pensar isso? olha a humilhação que uma pessoa que ajuda e eu lembro que essa irmã ela é bem atuante porque ela limpava a capela, ela dava almoço para o funcionário, tinha chamada, ela dava aula quando ela podia em determinadas aulas na igreja, aí você fala, caramba, ela serve, ela serve de verdade, eu servia e quando ela precisa e quando ela precisa ela não tem. Então não tem jeito. A melhor maneira dessas coisas acontecerem, de você ter uma ajuda é você ajudar você mesmo. Mas a gente fica tão bitolado, achando, porque a gente ouve dentro da igreja que a gente está pagando um seguro contra incêndio para eu não ser queimado no inferno, por isso que eu pago o dízimo e dou ofertas. Você realmente, você acha que realmente vai, vai Cristo? Vamos falar de Cristo? Porque você faz isso por Jesus Cristo, fala que a igreja é de Cristo, não fala disso aí. Você acha que realmente Cristo ia querer isso? Eu fico imaginando o Cristo, será que Cristo seria tão cruel ao ponto de olhar para você e falar assim, você tem que pagar tudo para a igreja e se precisar de alguma coisa você vem e pede para a igreja. Aí você vai ser humilhado a ponto de falar, vende tudo que você pode primeiro, fale com qualquer amigo que você tem ou familiares, procure qualquer ajuda do governo, mas a pessoa está precisando às vezes comer naquela hora. Aí eu fico pensando a insensibilidade de alguns líderes que ficam lá num pedestal manipulando porque a decisão está na mão dele. Como também o Leo Capri chegou a comentar no episódio anterior falando sobre isso e estava comentando assim, ah não, tem líderes, bis, por exemplo, que querem deixar a conta da ala sempre cheia porque ele quer mostrar para todo mundo, não, olha como eu consigo deixar minha ala sempre com dinheiro e dinheiro e dinheiro para poderem olharem para mim e falarem assim, agora você pode ser o presidente da estaque, subiu, você pode ser o presidente da missão. Caramba, se as pessoas realmente pelo menos entendessem como deveria ser realmente um ministrador, como um bispo, por exemplo, por isso que a gente fala organização da igreja perfeita escambal, a organização da igreja perfeita sabe para quê? Para aqueles que ficam na alta cúpula andando de jatinho, as passagens aéreas estão compradas, as reservas nos hotéis estão todas já feitas para que eles fiquem nos melhores, os lugares que vão jantar, a conta ou cartão corporativo que eles têm no bolso para poder utilizar, sim, a organização da igreja é perfeita para esses caras. Está entendendo? Aí a organização não fica perfeita quando aquele membro pequenininho lá da linha do raminho que eu falo aqui está precisando. Aí eu falo Igreja Mormon olhe primeiro para os seus. Aí vem Alder Hasbro do Brasil visitar políticos, dar o livro de Mormon com a capinha com o nome de políticos de presentinho para sair no Notícias da Igreja e essas pessoas é lógico a igreja tem a organização perfeita para essas coisas da alta cúpula mas quando precisa lá embaixo aí está na mão do bispo ele vê ah, vou ajudar ah, não vou ajudar faz tudo primeiro ah, vou comprar do mais barato quando vai ajudar está vendo como é que é? Lembro uma família que o pai da família tinha perdido o trabalho e precisava que pagassem para ele alguns meses de aluguel aí a igreja pagou um mês de aluguel no outro mês já cortou não vou ajudar porque era só um mês calma aí 30 dias não foi suficiente para ele se recolocar no mercado aí a pessoa novamente passando necessidade se humilhando é casos que eu já vi aí as pessoas vêm aqui passar pano falam assim não, mas não é assim realmente tem que dar para a igreja e se a igreja você precisar você pede para a igreja ela vai te ajudar aham é porque você às vezes nunca precisou e não saiba não sabe por exemplo que tem que passar na mão desses canalhas os canalhas que eu falo é aqueles que decidem se ajudam ou não e às vezes sei lá uma pessoa mesquinha uma pessoa por exemplo um manipulador narcisista quantos líderes eu já vi assim não estou falando todos tem líderes muito bons então eu não estou aqui atacando membros nem nada mas o que você vai falar para um bispo que decide ou não se vai ajudar ah irmãzinha viúva faça tudo isso que eu estou falando primeiro tenta vender tudo que você pode tenta pedir ajuda para não sei quem tenta ver se o governo tem qualquer ajudinha para te dar depois você volta que caramba na hora que ela ajuda tem que ser rápido na hora que precisa de alguém para dar uma aula na hora que precisa de alguém para dar almoço para os missionários para limpar uma capela ela levanta a mão já se prontifica mas na hora de pedir ajuda caramba aí a gente acaba pensando assim que raio de corporação que é essa e é uma corporação porque está na mão muitas vezes de gestores de unidades ruins pessoas pessoas que não estão nem dando a mínima por exemplo não estão dando a mínima para a situação das pessoas e daí se a irmã vai voltar para trás e vai conseguir vender as coisas dela ou não e eu já sou por exemplo eu já sou o líder aqui e se eu precisar me ajudar eu tenho aqui o caixa da igreja que nem a gente falou de um bispo que se ajudou e comprou do melhor as coisas do melhor porque o secretário me falou está vendo até onde que chegam essas coisas nós temos que falar sobre isso aí às vezes as pessoas falam que eu estou sendo muito duro quando eu falo assim a igreja tem muito santo lá muito santo líderes santos só que muitas vezes é santo do pau oco e é isso alguém comentou num vídeo aqui no podcast na verdade porque quando vai para o youtube vai em formato de vídeo alguém comentou no youtube que foi recusado uma ajuda se eu não me engano desculpa eu não lembrar o nome de você que comentou isso e às vezes você vai estar ouvindo aqui mas eu tento ver se eu leio esse comentário na outra vez que eu for ler comentários embora que eu vou ler todo mundo que está comentando no episódio anterior em que eu li comentários não esqueça disso se você quer que sua história ou algo seja contado de uma maneira mais curta comente no episódio anterior em que eu li comentários que eu vou ler no próximo podcast de ler comentários os comentários de lá tá mas aí teve alguém que comentou assim ah eu precisei uma vez de 10 reais para inteirar para pagar uma conta e tal e o bispo não me ajudou e depois de um tempo foi descoberto lá para ler que está que eu não sei a organização a organização da igreja é perfeita mas para aqueles caras lá de cima ela é tão perfeita que ela já sabe certinho como investir na bolsa como comprar ações de empresas shopping centers hotéis e aí e aí para eles é super perfeito e sempre será vai você precisar de alguma coisa aí o other husband husband vem no Brasil e aí será que ele veio olhar por essas pessoas então por tudo que eu presenciei vi ouvi estava lá vendo né dentro da igreja eu tenho esse recado que eu queria deixar para a igreja ajude pelo menos corporação mormon os seus os membros que precisam ou que venham a precisar de ajuda porque realmente ela é perfeita para todas essas coisas que a gente falou lá da alta cúpula a humilhação dela dói sabia? sabiam? uma pessoa que se sente humilhada vulnerável e não pediu uma ajuda isso dói às vezes fisicamente dói, dói eu falei com uma pessoa uma vez e estou até perdendo uma voz aqui hoje eu falei muito também terapia essas coisas mas é às vezes as pessoas tentam, tentam, tentam tentam pedir ajuda não conseguem e a humilhação ela vira uma dor física para algumas pessoas em terapia a gente sente isso às vezes a pessoa conta a história dela e a gente vê em determinado momento ela passou por um período de humilhação algum episódio que marcou ela e isso dói fisicamente às vezes o gatilho é bem forte sabe? às vezes a pessoa está numa ocasião ali que acontece alguma coisa e ela remete alguma coisa que ela viu ou que falaram para aquele momento em que ela foi humilhada e causa uma dor às vezes é dor de cabeça dor no estômago as dores ficam físicas elas se tornam dores físicas quando você começa a ter esse tipo de sentimento aí você vai ver uma irmã dessa uma irmãzinha dessa que eu contei aqui na história que ela pediu uma cesta básica não foi ajudada aí ela falou bispo, então pelo menos meia cesta básica e também não foi ajudada eu fico imaginando até hoje como que ela saiu daquela sala tendo esse pedido negado até de meia cesta básica a humilhação às vezes pode ter se tornado uma dor física são pontos delicados e que temos que falar sobre isso tá vendo até onde que vai? se você é um membro da igreja e tá ouvindo falar isso aqui acha que não tem isso beleza, talvez você nunca precisou eu, no meu caso por exemplo nunca precisei da igreja pra nada falando em valores nunca precisei de nada mas as pessoas que eu vi que realmente acontece momentos que você precisa muitos que foram negados isso aí é dolorido até de ver quando você fica sabendo é isso se você é algum líder que tá me assistindo aqui e passa por uma situação você chega a fazer isso ah, eu decido se eu ajudo ou não se a pessoa tá firme, mona ou não às vezes ela só precisa fazer o que uma igreja de Cristo o que ela pensa que uma igreja de Cristo deve fazer ajudá-la de bom coração correto? então já vou vou encerrar aqui que minha voz tá acabando e eu falei muito hoje mas eu não podia deixar de falar com vocês aqui hoje e tocar nesses assuntos que são tão delicados porém tão necessários muito obrigado por ouvir esse podcast a gente se vê numa próxima lógico né no próximo podcast até mais tchau tchau tchau